Mais um dia, você está pronto para ter as suas bochechas altamente arrosiadas? Hoje, você está pronto para isso? Mas antes, eu recomendo que você assista o vídeo Bá vs Bumbum Tantã Você sabe que o doutor da USP disse que Na verdade, o MC FIOT é muito superior E que ele colocou notas na partitura que jamais Bá colocaria Vejam só E aí eu vi na partitura que o FIOT colocou umas notas ali Que Bá jamais colocaria É mesmo, o Bá jamais colocaria as notas que o FIOT pôs O Bá jamais colocaria as notas do FIOT Pegou a melodia, colocou em outro contexto, deixou aquilo em meu mente Este foi o vídeo anterior Assista, porque eu não vou passar raiva aqui sozinho não Deixa eu ver isso Alô? Quem fala? Gigi, é você Gigi? É você Gigi? Vossa excelência Que maravilha Reconheci logo pela Pela voz de besouro Servado, baleado Que bom que você ligou, Gigi Que bom Quer dizer então que o plano é anular Completamente a Lava Jato Vai anular a porra toda mesmo, é Gigi Rapaz, não faça isso Gigi Não faça isso, Gigi O povo brasileiro, quando começa a ter uma pontinha De esperança Chega lá este supremo Supremo de vocês e arregaça tudo, Gigi Não faça isso, Gigi A polícia prende, você solta Prende, de novo Você solta de novo, Gigi O povo está até lhe chamando de lactopurga Gigi Não pode isso, Gigi Excelência, não Não faça isso Não, não fique assim, excelência Não Olha, você chama essas coisas pra você, rapaz Você chama todas essas coisas ruins pra você Você acaba plantando isso, Gigi Como é que você chama Lava Jato, Gigi De Esquadrão da Morte Rapaz, como é que tu faz uma coisa dessa, Gigi Você diz que o Moro foi um juiz imparcial Né? Mas desse jeito fica feio pra você Você está atuando como órgão de acusação Quando você diz uma coisa dessa Esquadrão da Morte Isso é um juiz que não presta, tal Você está violando a lei orgânica da magistratura, Gigi Você está fazendo isso, rapaz Que isenção você tem pra dizer Ou pra julgar Um cara como o Sérgio Moro Se você já está declarando Qual será o seu julgamento Que isenção você tem, Gigi? Mas rapaz, veja O povo está doido já O povo já está de saco cheio Você foi padrinho de casamento do Jacobi Barata Rapaz, primeiro tu vai ser Tu vai ser padrinho do homem com o nome de Barata Você foi padrinho de casamento do Barata O Barata lhe enviou flores Enviou flores lá pro escritório da sua mulher A dona Guilmar E mesmo assim você não se declarou impedido De julgar o caso do Barata, rapaz Mandou soltar o homem três vezes Suspendeu a ação O povo está vendo, Gigi Gigi, o povo está vendo isso tudo Assim não dá, Gigi Excelência Você também suspendeu o julgamento Do foro privilegiado do Flávio Bolsonaro Assim fica difícil, Bisorão Assim fica difícil Eu estou vendo que o mito O mito, aquele que é Meu Você sabe, né, Gigi Meu Presidente Você sabe, Gigi Eu estou vendo que o mito está cada vez mais alinhado Com o Supremo Tribunal Federal Visitando Toffoli Abraçando Toffoli Colocando aquele que escreveu um livro Em homenagem a Dias Toffoli Pra estar no Ministério da Justiça Deve ter deixado vocês contentes O José Levi Que trabalhou com você Gigi Está lá junto com ele Na AGU Na Advocacia Geral da União Você até Parabenizou a escolha do mito Está demais, rapaz O mito colocou ainda No Supremo Tribunal Federal Né, Gigi Pelos próximos 27 anos Cássio Nunes Marques Pra votar junto com vocês Aí pela anulação de toda a Lava Jato Pra conceder provas que foram roubadas Que não se sabe a autentidade dela Pra defesa do Lula Né Aliás, esse aí que é o 100% alinhado com o Bolsonaro Hoje é o anjo da guarda aí Né, votando junto com vocês aí pelo PT Né, verdade? Gigi Gigi Doce Gigi Você não acha que o povo vai pensar Que talvez tenha um acordão aí, não? Que beleza, Gigi Que beleza Depois que a Lava Jato alcançou a Odebrecht As coisas mudaram, não foi, Gigi? Primeiro você votou a favor Da prisão em segunda instância Depois da Odebrecht votou contra Estão prendendo de marco Prendendo de marco Prendendo de marco Não é sério Não é sério O negócio então é anular tudo mesmo Né Colocar os capachos do mito na cadeia Capachos, né São aqueles que rastejam, né Hoje um foi preso Tal de De Daniel lá Do congresso Né No inquérito do Moraes Aos capachos Os rigores da lei Né, Gigi Então pra Gengivão Pra Bergado Pra Bagada Hipócritas Né Que é o Modicoleira Pazuello Zambelli Biaquices Enquanto o Mandante O Presidente Fica de boa Aliás Foi até engraçado Ver eles pararem de Eles pararem de pegar no seu pé Né, Gigi Nunca mais Pedir o impeachment De ministro do Supremo Depois que você pegou Os gados Depois que você pegou A relatoria do caso Do Flávio Bolsonaro Foi até engraçado De ver Enquanto os capachos Vão tudo se danar Fica lá o mito Belo E frajola Com a sua família Né Farei Que lo que voi Né Não diria em italiano Aí rapaz O povo O povo está vendo isso Gigi O povo vê isso Tá E o povo vê Essa sua turminha aí Cara Lewandowski Dias Toffles Cássio Nunes Marques O 100% alinhado Com o mito Você O povo Está vendo Gigi É Gigi Eu vou lhe dizer Tá difícil de aguentar O que vocês fazem Nós aqui do povo Nós nos sentimos Cada vez mais escravos Cada vez com menos esperança De ter alguma justiça No país Cada vez mais A mercê Da Suprema Corte Que não nos representa E aí eu queria fazer Uma pergunta a você Gigi É muito Querer alguma justiça Nesse país Tá certo Gigi Tá certo É como o Zé Disseu falou Na verdade Em 2020 Nós vamos tomar o poder Que é diferente Ganhar eleições Pois tá certo Gigi Pois tá certo Obrigado pela ligação Viu Eu gostei muito De falar um pouco Com Vossa excelência Viu Adeus Verifique a sua inscrição No Quenel Agora Porque senão Gigi vai ligar pra você Verifique o seu gostinha Agora Porque senão Cássio Nunes Marques Vai atrás de você Verifique a sua chininha Porque senão Dias Toffoli Não deixará barato Mais um dia No país do Gigi Até a próxima Tchau